Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. O hobby é o hobby. O comando do robô está nas suas mãos. O informático Jefferson. Jefferson. DJ Jefferson. Está tudo gay. O performático voltou. Cinco, quatro, três, dois, um. Vai, fogo. O bagulho vai, não é? Como é que é? Explode o bagulho. DJ Jefferson. Vai, baixar. Vai, baixar. Vem com o performático, velho. O IJ. Alô, Marcel! Alô, Marcel! Cheguei! Galera do clube do Remo Feliz da Vida! Pagulho, pai, mãe! Alô, meu blaster, Thiago Rodrigues! Você foi demais, homem! Parabéns, cortinho da cabanagem! Lá vai fogo! Alô, Melri! Queira o bagulho doido! Prepara tudo que a pressão vai subir! Prepara tudo que a pressão vai subir! Prepara tudo que a pressão vai subir! 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 Sobe! Vai subir! Vai subir! Vai subindo tudo! Vai subir! Vai subir! Vai subir! Vai subir! Um, dois, três! Põe a mãozinha pra cima e grita Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Você quis ir embora agora em final de grau Você quis ir embora Se tu fosse mil grau Tá todo mundo com a gente hoje aí Se tu fosse mil grau Não era ex, era tu Sal, sal, sal Ele é foda e dá-lhe sal Vai moleque doido, vai moleque doido Vai moleque doido, vai moleque doido Vai moleque doido, vai moleque doido Sou solteira agora Me separei porra Sou solteira agora DJ do baile, eu vou sempre na você Tá na você, eu tá na tua pera O amigo é Joely Paguamos a gente na retaguarda Um abraço pra você e o Joely Seu amor, perfume, perfume Sou solteira agora Sou solteira agora Sou solteira agora Eu sou do ar que eu vou Meu parceiro Belbert Você comeu O empresário tá na área Vem você Ele que comanda Pará Golbet Faz o S Vem Pra cá Vem agitar Vamos usar O super copier Do Pará Longe de ele Somou no ar Comissado Tá chegando As quadras unidas Lá vai Eu fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor Toma conta do terreiro O barra tem Vai DJ Vai DJ Vai performático Vai DJ Alô Yunga Vai DJ Lá vai fogo Lá vai fogo Lá vai fogo Então fogo no parque Então fogo no parque Então fogo no parque Então fogo no parque Pega no toro Pega no toro Pega no toro Pega no toro O baile pega fogo 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 O espetacular DJ Lohan, falta a cota e a porra Mas o caqueado da Pantera cor-de-rosa Mas o caqueado da Pantera cor-de-rosa Chegou! DJ Lohan, falta a cota e a porra O DJ que comanda a Pantera cor-de-rosa O DJ que comanda a Pantera cor-de-rosa Toma, toma E toma caqueado, vai! Toma, toma, toma caqueado E vai pra lá, vai pra cá Vai pra lá, vai pra cá Vai pra lá, vai pra cá Chama o Pac-Man, maninho! Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o Super Mario Olha o DJ, toca a paz e o caqueado Olha o DJ, esse é do TikTok Caqueado Late coração, cachorro Late coração, late coração, cachorro Eles chegaram com tudo hoje Au, au, au Pra cima Não duvindo Não duvindo Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai DJ Lohan o Bravo, porra Caqueado A pique eu to passando Que toda caqueada A pique eu to passando O paciline debochado O paciline debochado O paciline debochado O paciline debochado E o Totino vai no caqueado Vai no caqueado Vai no caqueado Caqueado E vai pra lá, vai pra cá Vai pra lá, vai pra cá No caqueado Vai, vai, vai Né do Si Do passinho, do passinho, vai Lá vai fogo É na onda do piribau que ela vai no pau É na onda do piribau que ela vai no pau Ela vai no pau Sabe por quê? Vai no Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Tô fumando um chá Com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá Se brigar, os pit vão pegar Se brigar, os pit vão pegar Bora, pit pega Pega, pit pega Os pit bull já tão mil graus Sem colher e dando sal Se quiser trocar Se quiser bater de frente Nós é pit bull, eu quero ver se tem valente Se quiser trocar, nós toca Se quiser bater de frente Nós é pit bull, eu quero ver É Miguel! Se eu pudesse voltar naquela noite Eu iria te levar Ei, amor Vem cá E agora que algum tempo Mas eu quero mais performática E agora é que vamos Eu iria te pedir pra morar no saque Eu vou parear de apagar de tudo Que logo já vivemos aqui Tô fumando um big show É um big show DJ Eu sei, eu sei, eu sei Tô fumando porque foi Na vida Sabe o que eu quero? Eu sei, eu sei, eu sei Porque era um bagulho Tente no bate não Chegamos na mansão O festão do rap Um, dois, três, dois Tá ali meu hobby Lá vai fogo Ah, vocês querem? Querem? Pegar o fogo Se escolher o mar Eu vou perder O luxo que outro me dá Se escolher dinheiro Eu vou sonhar Quero ver você Pra nada achar O meu parceiro Dark e do Rob Show DJ Você é demais Dark Você é Rob Nós somos Rob Você faz parte dessa história Jéssica Silva Jéssica Silva E o Nica Messi Alô, Thaís Só quem tá solteiro joga o bracinho pra cima Só quem é fiel joga o bracinho pra cima E dá-lhe soquinho pro céu Soquinho, soquinho, soquinho Que é do Remo Feliz da vida Só quem é do Remo Joga o bracinho pra cima E dá-lhe soquinho pro céu Pro céu, pro céu, pro céu, pro céu E quem é do Pai Sendo dá um grito Apaga a luz que tá liberado 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 Alô Dark, alô Fagner, deixa tudo do escurinho, deixa tudo do escurinho Cadê a mulher que não depende de homem pra porra nenhuma aí Quem é do remo dá um grito Quem é do remo dá uma vaia no pai Sandu bem alto aí Quem é do pai Sandu dá uma vaia no remo E quem vai até 5 da manhã começa Pou, 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 tem, 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 o DJ pirou de vez Pou, 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 tem, 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 o DJ pirou de vez Pou, 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 tem, 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 o DJ pirou de vez Ela veio quiet e hoje eu tô fervendo Ela veio quiet e hoje eu tô fervendo Quer desafiar Só quem sabe fazer o caqueado Pou, 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 tá caixão tardando Vai Olha, vucora! Tá comigo! Pando batido! Vai! Pra se ligar! Veio quiet e hoje eu tô fervendo Ela veio quiet e hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Deixa eu, deixa eu parar Um, dois, três O bonde das maravilhas Dançam pra valer Cada um dessas meninas tem um super poder Agora vamos ver que será E vai no caqueado, vai, e vai no caqueado Vai no caqueado, vai no caqueado Vai no caqueado, vai, e vai no caqueado Ai droga Não importa se ela for tá muito tempo Se ela desce, sobe no talento Ela é puta, mas também tem sentimento Ela é puta, mas também tem sentimento E ela toca e não para Toca e não para E ela toca e não para Toca e não para E ela toca e não É de laçada que elas gostam No show do hobby que elas ficam louca Se o performático te pegar Tu fica louca É de laçada que elas gostam É no escurinho que elas ficam louca E se o crocodilo te morder Tu fica doida Imagina então Você dentro do meu carro Nós todo no escurinho No banco do meu camaro Alô Meldi Alô Meldi Alô Meldi É Meldi Alô Meldi Alô Meldi Quando fale Meldi Alô Meldi Alô Meldi Alô Meldi Quando o performático tá tocando Olha o que a galera fala Ele é foda Vai descendo até o chão Falando em Meldi Essa aqui ela que cantou pra mim Alô Meldi Eu não posso me dizer Alô Meldi Alô Meldi Informático Tu toca demais Dou maior valor de ver O caqueado que tu faz Caqueado que tu faz No caqueado que tu faz 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 Alô Meldi Ela fica maluca com esse jeito Porque ela sabe que ele é diferente Quando ele toca é muito mais Daí Vai 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 Toca, botando pressão, vai, vai Que tal a gente lembrar? Pressão, vai, vai Botando pressão, botando pressão, botando pressão Ô menino, posso falar que esse negócio de susto, susto Que negócio é esse, seu filho? É bom, eu gostei muito O Robin Sim, Jay Netinho Aceita, meu amor É pra endoidar É pra endoidar É pra endoidar, pra endoidar É pra endoidar, pra endoidar com o Rupi Boy Ah, eu sou cego agora, né, Renanzinho? Tem que fazer o Pix agora, Renanzinho Tá muito louco, tá muito louco Pra novato igual tu, tem que pagar Tem que fazer o Pix Se não fazer o Pix, não tem abraço, uai É, uai Tá incorporando? Rupi, Rupi, Rupi Ele chegou com a pomba gira E Rupi, 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 quem? Renanzinho do Dedrã Rupi, 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 quem? Eu falei com o Pixado Vou no pop Não vai não Vou no pop Não vai não Vou sim Não Vou sim Para É, cara que esse papo de querer me segurar Vai dormir cedo pra amanhã de trabalhar Cadê? Eu te falei que aqui Será que tava aqui? É o Robin Você vai ganhar, desculpa pra me dar Nhanhanhanhanhanhanhanhanha É, da mulher chata, não é mais mais Ata, como é que falar demais? E hoje o Adanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhan Renanzinho do Mega Príncipe 360 HD 360 HD 360 HD 360 HD Joga a mão, joga a mão O Paulo falou que o Renanzinho não tem nem história em aparelhagem Mega, joga Fala agora pra ele, Paulo, agora aí fala Edilson e Edielson Vamos lá, vamos ensinar A onda é nova, muito, muito nova A onda é nova, muito, muito nova Joga o anzol e pra pegar menina Joga o anzol e pra pegar menina Puxa o carretel, puxa o carretel Puxa o carretel E dá uma tremidinha A saliáguia tá pescando e te levando, é só olhando Preparando seu anzol, pronto para O meu parceiro Breno Brasil, do Crocodilo Pá, bom todo mundo pescar? E aí, Breno? Carretel, puxa o carretel Obrigado pela vinda, viu, Mano? Téu, me dá uma... Você é de uma... Tadadadadadadadadadadadadadadadou O bagulho doido Professor Luiz O Alain Vitor Edilson A nossa equipe do rock doido Vamos lá, vamos ensinar O meu parceiro Felipe da Iphone Um abraço pra você, meu Felipe O hobby é o hobby Vamos descansar um pouquinho, bora? O que foi, cabeçada? Olha, falando imorto, apareceu batata Ó, dale Alô, Fagner Monscurinho Vamos começar a sincronizar tudo Pra começar Vai começar Mas não Tá em festa Um, dois, três Na ponte dos seus olhos Quero me banhar O seu beijo molhado E a Deise com a gente Vou matar minha sede Embala nos seus braços Faça-me sonhar Mega! Me leva pro seu copo Pode me eninar Pra quem sabe cantar Pelo teu valor no amor Que oferecia a você O meu coração chorou Renanzinho do Detran Brincadeira essa parte Obrigado pela vinda Viu Renanzinho Precisa a ninguém Você sabe que você faz parte da minha história também Que lindo romano Que já existiu E você chega em mim Você ficou com os meus sentidos Justo eu que sabia Que ia te amar E você Pra sempre amar Como é que é Você me perdeu Não deu valor em mim Não vou mais chorar Da dona pra cima Como anjo Você apareceu na minha vida Como anjo Completo de ternura e de paixão Olha Oh, 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 como anjo Encanto e sedução Doce aventura O Júnior Cari, o Paulo Vitor O Marcial, o Jéssica Alô Silvio Você desabrochando Começa a cantar O coração Vindo a menina É DJ Gerson Ouço na parada, meu compadre A gente malícia Desejo e tentação Iva Macedo Que me cobre de amor e carícias Vencendo a solidão Ai Só vou O Dark é seu grande amor Pra me fazer feliz Olha, Renan 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 Eita, filha Corações magoados Sofrendo outra vez Quando você tá magoado com alguém Cada um pro seu lado Agora somos seis É, meu filho E quem vai se render Em nome desse amor Hora de dançar é essa E fazer de conta que E agora Alô, Bel, beijinho E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha No que já passou Remédio pra desprezo É cama Vós dividir Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Ou vocês querem Informação É que essa parada Eu sabia Que rolava alguma coisa aí, viu Mas tu conhece essa, Mãe? Só pra se ligar Informático, vai! Viva e espera em vão Alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim Um dia de verão Parabéns, Tortinho! Grande a tristeza Que de noite me acompanha Tortinho falou que hoje Vai tomar todas Vinha na cama Sai reto daqui hoje, Tortinho Ele vai sair andando normal Pensamentos E dos momentos Lá fora o vento Sussurra com o homem Só em filme Preciso O Renan E a Debinha Com esse homem Olímpia da Debinha Bicolinda, né? Liga para mim Onde ele se esconde Alô, Vitor Pop Vai esperar em vão Alguém que eu quero tanto Bora fingir que a gente Está no Carabao Cada passo Cada movimento Patinha E Alexandre Os amigos do performático aí, ó Quando sobra o vento Meu amor, eu sei Só vai dar Alô, Patinha Em meu pé Alô, Alexandre Um abraço pra vocês Vocês sabem que vocês unem mais Eu quero sim Ter você pra mim O que eu posso fazer Pra conquistar você A cada gesto Eu sei O que você quer Eu estou atento Onde você for Eu te sei Quando der certo Como DJ Em meu pensamento Engenharia Não importa a distância Percorrer Eu estarei nos seus passos Pode crer Estou atento É a sequência Que machuca Quando você pediu Pra terminar Quase que eu falei Até que enfim Perdi o dedo no olho Pra chorar Como é que é a performática? E por dentro Querendo rir Aí foi o suficiente Pra entender Alô Que eu sofri Feito maluco Por você E na madruga Não parava de ligar Fala a verdade E aí, Sulê Que se atender A melhor sensação Que eu já senti Foi ver que nem Por eu Olha só mais uma Que eu passo pra você Saque minha última Depois de tanto tempo Eu com ele e você Você vem me dizer Que eu tenho que escolher É B.J. Jefferson Na parada E nada é tão ruim Você é a minha vida Ele é meu mundo Você é o que eu preciso E ele é meu tudo Ser feliz desse jeito Não é só Joga o braço E o braço E me canta Não me peça pra parar Porque eu não vou ficar bem Eu não vivo sem ele E eu Mega Robson Sem você Não me peça pra parar Porque eu me acostumei Casar com ele Namorando com você Eu amo ele e você Mega Robson Bora bem, Jan Tudo bacana? Vou continuar na manha Assim, na moral Te liga só